O Decreto Municipal nº 210 suspende reuniões, eventos em geral, aulas presenciais e instituições de ensino público no período de 3 a 9 de maio de 2021. As atividades e serviços autorizados podem funcionar nesse período, das 5 da manhã às 22 horas. Dentre as novidades trazidas pelo decreto está o atendimento presencial no setor público com 25% da capacidade do ambiente. Além disso, a sala de cinema também vai poder funcionar com 50% da capacidade, além dos bares, trailers, lanchonetes, que também podem funcionar desde que estejam com 50% da capacidade e todos cumpram as medidas de distanciamento social. Os estabelecimentos religiosos podem funcionar com 50% da capacidade. As academias também podem funcionar seguindo os protocolos de saúde. Os serviços de urgência e emergência continuam normalmente sem interrupção. Cabem às forças de segurança fazerem cumprir o decreto municipal.